Olá, eu sou o Luiz Carlos Burgos falando, bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. No vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês como é que funcionam as bobinas ou indutores. O que é uma bobina? Se você pegar um fio e enrolar ele, não importa quantas voltas de fio você dê, você já construiu uma bobina. Portanto, a bobina nada mais é do que um fio enrolado em voltas. Cada volta de fio dessas chama-se espira. Uma bobina pode ter uma, duas, três, milhares de espiras, depende da aplicação dela. A unidade que se usa para medir as bobinas é uma unidade chamada ENRI. ENRI em português, em inglês é Henry. Em português é ENRI, em inglês é Henry. Que é abreviado pela letra H. Agora, detalhe. Uma bobina de um ENRI é uma bobina grande, uma bobina que tem muitas espiras e tem um núcleo de metal. Uma bobina enorme. Então, o ENRI é uma unidade usada para as bobinas de valor alto, grandes. Difícil você encontrar em um equipamento eletrônico uma bobina de um ENRI. Nos equipamentos eletrônicos é mais comum você encontrar bobinas de micro ENRIs. Que são bobinas pequenas, bobinas que tem poucas espiras. Que você vai encontrar em televisores, rádios, aparelhos de som e por aí vai. Agora, eu vou explicar para vocês como é que as bobinas funcionam. Elas tem um comportamento diferente de acordo com o tipo de tensão que ela é submetida. Se você ligar a bobina em uma tensão contínua, por exemplo, em uma bateria como essa daqui, ela vai apresentar para a corrente contínua somente a resistência do fio. Vamos supor que esse fio enrolado tem resistência de 1 Ohm. Essa é a única resistência que a bobina oferece para a tensão contínua, consequentemente para a corrente contínua. Então, quer dizer o seguinte, quando passa a corrente contínua no fio, ela cria um campo magnético e vira um ímã. Um campo magnético contínuo que é capaz de atrair os mesmos metais que um ímã comum pode atrair. Então, a bobina ligada na tensão contínua vira um ímã e só apresenta a resistência do fio. Já se você ligar na tensão alternada, ela vai produzir um campo magnético alternado. E conforme o campo magnético aumenta, diminui, aumenta e diminui, ele acaba induzindo uma outra tensão na mesma bobina. Ou seja, aqui nós temos esse mais e menos é a tensão que aplicamos na bobina. Por exemplo, uma tensão alternada de 9 volts. Num determinado instante, esse terminal é positivo e esse terminal da direita é o negativo. Claro que isso aqui inverte, muda de polaridade várias vezes por segundo, porque é uma tensão alternada. Só que tem um detalhe, como o campo magnético aqui fica variando, ele induz na própria bobina uma outra tensão. Está vendo aqui? Uma tensão gerada na própria bobina de polaridade ao contrário da tensão que você aplicou. Aqui a tensão que você aplicou e aqui a tensão induzida na própria bobina. Então quer dizer que a bobina vai ser submetida a duas tensões. A tensão aplicada e a tensão gerada nela própria pelo campo magnético variável. Nesse caso, uma tensão, como é a oposta da outra, subtraindo as duas tensões, uma tensão da outra, a corrente que vai circular pelo fio é muito pequena. É muito menor do que aqui, por exemplo. Então observe que nesse caso, a bobina apresentou uma resistência diferente para a tensão alternada. Nesse caso aqui, 1000 ohms, eu só coloquei um número aqui só para você ter uma ideia. Essa resistência que a bobina apresenta à tensão alternada pode ser chamada de impedância ou reatância indutiva. A palavra impedância é mais usada. A impedância seria, por exemplo, a resistência dos componentes no circuito, com o circuito funcionando. Então nesse caso, essa mesma bobina oferece uma resistência bem maior à tensão alternada do que à tensão contínua. Então as bobinas funcionam desse jeito nos circuitos. Elas apresentam uma resistência pequena à tensão contínua e uma resistência maior à tensão alternada. Para isso que elas são usadas nos circuitos eletrônicos, para facilitar a corrente contínua e dificultar a corrente alternada. Então pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um deslike, mas sejam educados nos comentários. Espero vocês aqui para um próximo vídeo. Inscrevam-se no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Por enquanto, meu, muito obrigado e até a próxima.